Quero dar um beijo em você menina Uma pungadinha no pedinho da nuca que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da Tijuca Beijo na tua nuca Lá na barra da Tijuca Coisa maluca Lá na barra da Tijuca A onda agora lá na Guanabara Lá na barra e passar o bem Como uma batida linda E a noite termina na barra do Xinguim Beijo na tua nuca Lá na barra da Tijuca Coisa maluca Lá na barra da Tijuca Quero dar um beijo em você menina Uma pungadinha no pedinho da nuca que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da Tijuca Beijo na tua nuca Lá na barra da Tijuca Coisa maluca Lá na barra da Tijuca A onda agora lá na Guanabara Lá na barra e passar o bem Toma uma batida linda E a noite termina na barra do Xinguim Beijo na tua nuca Lá na barra da Tijuca Coisa maluca Lá na barra da Tijuca Vai lá menino vai lá Quero dar um beijo em você menina Uma pungadinha no pedinho da nuca Que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da Tijuca Beijo na tua nuca Lá na barra da Tijuca Coisa maluca Lá na barra da Tijuca Ei menino tu tá vendo só Esse porrozinho se dança em qualquer lugar do Brasil Cê gata a palha Então passa lá